Música Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Se não há Que me render e te adorar Tudo que há Tudo que há em mim Senhor Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Sim eu sei Sim eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Senhor, eu te louvarei. Somente a ti, Jesus.